Acontece até amanhã em São Paulo o Congresso Andave, realizado pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. A repórter Flávia Macedo está por lá e traz os detalhes. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Pois é, segundo dia por aqui de Congresso Andave, o evento bastante movimentado nesta edição. É esperado um público, neste ano, de 10 mil pessoas. Em relação aos expositores, são 160 marcas com muitas novidades voltadas para o setor de insumos agrícolas. Aliás, esse é um dos eventos mais importantes quando a gente está falando em insumos para a agropecuária. Além da tradicional feira, também por aqui acontecem diversos fóruns, painéis e palestras. No total, somando os três dias de evento, são 15 painéis. E um deles foi palestrado pelo Carlos Kogo, que é consultor em agronegócio e vai falar um pouquinho agora com a gente. Kogo, a palestra foi bastante cheia, muita gente participando ali, interagindo. É um tema de bastante relevância para o setor. Você falou sobre conectividade no campo, também sobre irrigação. Mas eu quero trazer aqui para a audiência do Mercado e Companhia um tema que é um dos mais importantes do momento em relação ao déficit de armazenagem. O Brasil cresce na produção, mas não está crescendo igualmente na questão de capacidade de armazenagem. Né, Kogo? Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Flávio. Exatamente. Nós estamos crescendo uma taxa muito forte na produção de grão, 5,5% ao ano, comandados por soja e milho. E a capacidade estática vem crescendo uma taxa muito inferior, uma taxa de 2,8% ao ano nesses últimos 10 anos. Para avançar, a gente vai ter que driblar essa deficiência de falta de capacidade. Hoje nós temos armazéns para 192 milhões de toneladas de grãos, para uma safra que beira as 320 milhões de toneladas. Então, o déficit já passa aí de 125 milhões de toneladas, se torna muito grave à medida que a segunda safra no Brasil, ela já tem o mesmo tamanho da primeira safra. Então, já não temos mais capacidade nem mesmo para brigar toda a primeira safra. E agora, com a segunda safra record, isso vai ficando cada vez mais difícil. E isso está se tornando um problema na formação de preço, portanto, não tem capacidade de estocagem, não tem poder de barganha. E isso acaba pressionando os preços, como está acontecendo agora, como vimos os preços do milho aí caindo para até 30 reais a saca, em função de falta de capacidade de armazenagem. Em relação ao investimento para novos armazéns, o plano safra contempla algumas linhas nesse sentido, mas ainda é insuficiente, é preciso também um apoio e até uma união da cadeia privada, de empresas privadas, Cogu? É, o PCA, esse ano, no plano safra 23-24, tem 6,65 bilhões de reais, mas o setor precisaria, no mínimo, 15 bilhões de reais por ano para começar a diminuir gradualmente esse gap, essa grande deficiência que tem na capacidade de estática. Nós vamos precisar realmente de recursos privados para isso, né? E claro, agora com o ambiente de taxa de juros em queda, a gente pode ter um sinal atrativo aí para vir mais empresas privadas interessadas em expandir a sua capacidade de fabril e atender essa demanda que vai ficar muito forte nos próximos anos. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Priscila, eu vou continuar por aqui rodando a feira, né, para poder ver as novidades, também acompanhando outras palestras que vão de encontro aí ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Volto com você aí no estúdio. Boa tarde.